Um grupo parecido com o da última Copa do Mundo, o que você achou desse grupo do Brasil? Eu estava olhando nós especificamente, agora eu começo a aprofundar nas características da Suíça, nas características da equipe toda, por quê? Porque antes eu estava voltado e ficando com as nossas eliminatórias, os atletas convocados, o nível de exigência e estou vindo até agora sem dormir bem direito aqui, então deixei todo o pessoal para o Kleber para fazer esse levantamento, vou me aprofundar a partir de agora sim, vou fazer um acompanhamento maior e talvez eu tenha mais elementos, mais argumentos para falar com vocês, mas que uma seleção que elimina a Itália e é a primeira, e uma seleção que elimina Portugal e é a primeira, ela deve ser respeitada, mas também os grupos todos, outros, eu estava falando com colegas vocês da imprensa, eu não consegui ver grupo nem da morte nem da vida, são todos com nível de exigência alto. Tite, esse grupo, as duas seleções que o Brasil enfrentou na Copa passada, elas não têm nem o mesmo técnico, elas mudaram, mas elas seguem uma escola que possa te permitir tirar alguma coisa daqueles enfrentamentos lá de 2018? A Suíça eu assisti o jogo, foi depois do jogo que nós fizemos eliminatórias, eu não lembro que jogo foi, mas enfim, foi transmitido, eu fiquei na concentração e fiquei assistindo o jogo. E a Suíça fez um grande jogo contra a Itália, ela fez um primeiro tempo muito, ela saiu ganhando 1x0, ela teve a oportunidade de fazer o segundo gol e muito bem, mesmo sendo jogo na Itália, o jogo acabou 1x1. O que tem da Suíça, o que tem da Sérvia, é que ela acabou eliminando Portugal, sendo primeira no grupo, tendo, falando com o Kleber, ela... Os jogadores que tiveram na outra Copa e uma renovação importante também, com o Vlauvi, que é um atacante da Juventus, que vive um grande momento, e a característica da Sérvia é de jogar um jogo apoiado, um jogo trabalhado, característica parecida com o jogo brasileiro. É uma escola mais parecida com a nossa. Camarões. Camarões é a escola... nós enfrentamos o Senegal, né? Mas é uma escola de força, de velocidade, de torque, de imposição, que evoluindo tecnicamente, agora é um acompanhamento maior. Mais do que falar do que isso, daqui a pouco vocês vão pegar que eu vou estar falando coisas que eu não me aprofundei ainda. Mas uma coisa importante, o Juninho nos confirmava o sucesso no diálogo com a FIFA, para que as seleções possam ter até 26 jogadores. Quem quiser convocar menos pode, mas quem quiser pode convocar os 26, e esses jogadores vão poder ficar no banco de reservas. Por tudo que a gente ouviu, essa é uma vitória também do Tite, que defendia muito essa tese. Queria que você falasse sobre a importância disso. Quando nós começamos a conversar na reunião, tinham opiniões bem equilibradas a respeito de quem se manifestou. Alguns a favor, alguns contra. O que ficou quase que unânime foi o fato de ter os atletas no banco. Isso foi qualquer que fosse o número. E aí quando veio a sugestão, acredito que foi do Luiz Henrique que colocou isso assim. Por que não abre a possibilidade de 23 a 26 e fique a critério da seleção, desde que fique no banco? Eu digo, essa opinião me representa. Eu também vejo que cada um faz uma livre escolha, que é convocar 23, é convocar 26, desde que eles permaneçam no banco. E aí me parece que teve um bom senso. Eu não sei se está definido aí, o Juninho pode colocar para vocês. Ah, Manu, não. O Juninho deu a entender que vai ser homologado. E da mesma maneira que ficam as cinco substituições, que foram a contingência da pandemia, mas que o reflexo da pandemia está inclusive no tamanho da Copa, né? Sim. E talvez isso seja o significado maior. Me parece que a pandemia, de alguma forma, ela te trouxe alguns aspectos mais difíceis no início, agora um pouco menos, mas ainda com todos os problemas que tem. Mas quando é Copa de três em três dias, é difícil, né? É muito difícil até a própria recuperação dos atletas. Ela enxugou bastante. O calendário enxugou. Então a necessidade de ter atletas disponíveis, ela é maior, sim. Para encerrar, falando do seu time, eu, pelo menos, percebo com colegas da imprensa, ex-jogadores que passaram aqui, todo mundo muito otimista com a seleção, todo mundo entendendo que a seleção é o corpo no último ano, que a seleção evoluiu. Queria que você falasse sobre o seu time, o que você espera, como é que você vê o Brasil chegando para essa Copa? Eu entendo quando tu coloca o meu time, mas eu acho que um pouco personalista, e você não tem essa pretensão, vai lá, e aí fica melhor. Ou pelo menos daqueles que eu represento, tem muitos que assim, o que tu fala o pessoal, o que tu falava quando é torcedor, o que tu queria? Eu digo assim, eu queria que escalasse todo o meu time, que ganhasse o time que eu escalei. Agora, como técnico, ela tem a trabalhar com essas situações. Eu digo assim, que ela vem num processo evolutivo. Quando tu coloca mais atletas, vai ter mais disponibilidade, inclusive desses atletas se confirmando, e estando num grande momento. Então, é cuidar desses oito, nove meses, para que esses atletas estejam na melhor condição, e nós termos todos os atletas na melhor condição, física, técnica, emocional, clínica, e a gente fazer esse trabalho, que às vezes as pessoas não enxergam, mas que a gente vai estar trabalhando por trás, para que eles possam estar lá. Pode estar bem, que possam estar bem. Muito obrigado, Teixeira, vou encerrar aqui contigo, Tite. Vai fazer a nossa regional, não pode ficar sem fazer a regional. Saber o que ele vai falar para o Rio Grande do Sul. É, exatamente. Porque a pouco ele mostrou, o Zé lá, Caxias, o que está falando ali, para a nossa gaúcha de serra ali, com o Capriote ali antes. Nós estávamos comentando a respeito desse acompanhamento, de todas as seleções, que agora eu estava voltado, mais em fortalecer a equipe, e que agora eu vou ter também um tempo de dar uma respirada em casa. Estou vindo aqui, nem dormindo direito ainda estou. Acho que vou dar um pulo em Caxias, vou levar para ver o sogro, a sogra, meu irmão, minha irmã, dar um abraço, vou recarregar a bateria. A chegadinha em Farropilha, ali em Caravagem, é bom, viu? Sim, sim. Ainda mais agora, vem mês de maio, dia da festa da Nossa Senhora. Eu digo assim, que o Papai do Céu, ele não joga nem para mim, nem para o técnico do outro, ele joga para todos nós. Vamos fazer a nossa parte, ficar em paz, eu digo assim, é ter paz, é ter essa espiritualidade que a gente... Ah, tem uma outra coisa que eu acho que interessa também, saiu dos últimos dois grupos, o Brasil ficou no G, do G e H, começa mais tarde a Copa. Vocês tinham essa intenção, demorar mais para adquirir, embora o cobertor curto, ter que jogar em cima as oitavas de final, mas ter mais tempo de preparação. Se colocasse isso para mim, oh, de atleta, adversário e tal, como é que é, como é que não vai, eu não vou saber. Mas se pedisse para mim, tu quer estrear mais tarde? Sim, eu quero estrear mais tarde. Gostei. Também, nós gostamos de ouvir o Tite, aqui no Gaúcha Mais, técnico da seleção brasileira. Obrigado. Obrigado.